E assim, uma coisa de vice que aí, você falando em vice, sempre teve um problema, como teve agora, né? Às vezes eu até, assim, não quero falar mal de mim, mas eu queria que vocês fossem vice do ex-prefeito aqui, para ver como era o tocado, porque às vezes eu fui aqui a uma inauguração do Braga, e o Braga lá para inaugurar, e não inaugurou no horário certo, porque a vice não tinha chegado, e já para, ah, do tempo do Tomás, que nunca nem convidava, me convidava, assim, para uma inauguração, nem para nada, assim, tipo, uma pessoa isolada, e hoje é assim, o Braga está esperando o prefeitar, que sempre que geralmente chega depois é o prefeito, né? É o prefeito que chega. Não, o prefeito estava esperando para, mas isso aí, assim, eu não tenho nada a ver, isso aí, cada um com seus problemas, né? É, é só que a gente conta assim, está com o que a gente está conversando aqui. São vivências. Isso aí que é exemplo para todo mundo, né? É, mas eu sei que é complicado, a gente, que eu lá fui vice, eu lá fui prefeito, assim, é com certeza, eu convido com outras prefeituras, porque eu conheço muito prefeito, por exemplo, lá em São Bendito, eu convivia com o vice-prefeito lá, meu amigo, o prefeito também é meu amigo, mas eu até, mas o prefeito fazia de tudo com o vice, assim, ajeitava de todo jeito, mas também era uma pessoa boa, ele não tinha negócio de colocar ninguém lá, então, não, chegou, estou na minha aqui, que é o Saúl, e hoje é prefeito lá, ele indicou ele como, foi oito anos vice, e agora indicou ele como prefeito, e ele está lá como prefeito, que é o Gabriel lá de São Bendito. Até eu dizer, rapaz, isso é bom, é uma coisa que é bom, você ganhou, você continuar os dois a unir e tudo, que é, eu, assim, na época eu fui eleito muito mais, depois a gente se, teve um problema, mas eu não queria, mas o que aconteceu, mas não é bom não. Ah, o problema foi o que ele quis fazer que nem fez com o Dudu, quis a rachadinha contigo? Ficou complicado, é complicado. E, assim, com relação a essa relação de vice, a gente vê que tem certos prefeitos que, inclusive, impostam o vice como secretário, em alguma pasta da gestão, como aconteceu, se eu não me engano, em Tamboril, que o vice-prefeito foi, não agora, mas antes, ele foi secretário de Saúde. É, eu me lembro, eu me lembro. Aconteceu isso lá, o Pretinho, né, Thiago? Agora? Não, não sei se foi agora ou se foi em Deleu Meio. Complemento, né? Não, quando ele foi secretário de Saúde, o vice-prefeito? Isso, o Pretinho foi vice, foi secretário de Saúde, aí era o vice agora e depois com ele. Assim, a convivência é uma coisa complicada, né, é difícil, assim, porque, mais quando a gente é prefeito, assim, você sabe que recebe muita influência, é uma coisa que você muda, Ah, o cara mudou, mas muda porque você recebe muita influência, é um trabalho, é uma responsabilidade maior e tudo. Graças a Deus, eu acho que eu, como prefeito, eu tentei ser um, não mudar o que pude, assim, ó.